Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de maquiagem e skincare desse ano de 2020. Então, eu selecionei aqui vários produtos que foram os meus favoritos durante esse ano. E ano passado, e ano retrasado também, se não me engano, eu fiz favoritos do ano, mas eu deixei tudo junto, sabe? Eu misturei produto de cabelo com skincare, com maquiagem, com filme, com livro, com um monte de coisa. E aí, o vídeo ficava muito, muito grande e eu tinha que falar muito rápido de cada produto. Então, eu decidi dividir. Então, hoje eu decidi compartilhar com vocês os de maquiagem e skincare e depois vocês vão ver os de cabelo, tá bom? Ainda eu tô pensando se eu faço mais, vocês vão vendo aí no decorrer da programação do canal, tá bom? Mas quem gosta de vídeos assim, de favoritos, já clica muito aqui no gostei. E me contem aqui nos comentários também quais foram os produtos favoritos de vocês nesse ano de 2020. Principalmente de maquiagem e skincare, né? Que é o que a gente tá falando hoje. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. E bora lá! Começando com um produto de maquiagem que, assim, ganhou meu coração esse ano e que eu tô completamente apaixonada. Que é essa paleta da Nina Secrets. Quando a Nina lançou os produtos dela, em parceria com a Eudora, eles me enviaram, né, uma caixa com toda a coleção. E eu confesso que, assim, eu tava curiosa pra testar, mas eu não tava cheia de expectativas, sabe? Eu tava imaginando que, enfim, seriam produtos bons, porque realmente a Nina se empenhou muito nesse projeto. Mas, assim, eu não imaginaria que seria produtos que eu iria usar tanto, gente. E essa paleta aqui, eu tô usando demais. A pigmentação é, assim, uma coisa de outro mundo. É realmente muito, muito, muito pigmentada. As cores são bem intensas. E essas sombras brilhosas são simplesmente perfeitas. Eu tô usando praticamente em toda maquiagem que eu faço. A única que eu não uso tanto é essa última aqui, né, que é esse tom meio lilás, meio roxo, meio azulado. Porque não é uma cor que eu costumo usar tanto. Mas, de resto, eu uso todas e... Nossa, é uma paleta muito multifuncional. Você consegue pegar essa primeira sombra aqui e usar como iluminador. Você consegue usar essa como bronzer e contorno. Essa daqui como blush. Enfim, dá pra fazer um mix. Dá pra levar em viagem. Dá pra colocar na bolsa. E dá pra usar em várias ocasiões. O material da embalagem é muito boa. É bonita. O espelho é bem grande. Então, esses pontos também contam. Então, assim, não tinha como não colocar nesse favoritão aqui desse ano. Eu falei agora de um produto de maquiagem. E vou falar de um produto agora pra tirar maquiagem. Que é esse lenço demaquilante da Neutrodina. O Deep Clean. Eu sempre usei os lenços da Neutrodina. Mas esse, especificamente, eu fui testar esse ano. E eu gostei demais. Eu sou apaixonada, assim, no geral, pelos lenços da Neutrodina. Porque eles demaquilam. Mas eles não agridem a pele, sabe? Tem uns lenços que, quando você passa assim a pele, parece que vai ficando, sabe? Fica mais sensível. E esses aqui, não. Eles fazem aquela limpeza bem gentil. Mas, ao mesmo tempo, realmente removem a maquiagem, sabe? Então, eu gosto demais. Esse daqui ficou aí nos meus favoritos de 2020. Vamos de batom. Vou indicar dois. Ai, tem um. É porque tem um, gente, que não tá aqui especificamente. Mas, daqui a pouco eu falo. Tá, beleza. Vamos de batom. Vou indicar três pra vocês. E o terceiro, como eu falei, não está aqui. Mas eu vou colocar a foto. Esse daqui, da Lancome, é o Lab Solu Mademoiselle Balmy. Ele é um batom que é um balmy, que é um hidratante labial, que tem esse efeito plump, que dá, tipo, uma aumentada nos lábios. Mas, assim, não é nada que vai ficar desconfortável ou que vai mudar a sua fisionomia. Não, é só, assim, um leve efeito mesmo. E eu gostei demais, demais mesmo. A minha cor é o Blush Me Up, que é um rosa um pouco mais queimado, um pouco mais quente. E esse balmy tem um brilhozinho. Ele dá um efeito refrescante pros lábios. É aquele tipo de produto que eu tô sempre levando na bolsa. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Tem outras cores também, mas a minha favorita foi essa. E eu vou deixar, gente, o link de todos os produtos que eu tô mencionando aqui na descrição. Pra quem quiser comprar, pra quem quiser conhecer mais, tá bom? Segundo produto pros lábios é esse protetor labial da Nivea, de morango. Gente, o de amora foi o meu favorito do ano passado. Aí, eu comprei esse daqui de morango e, inicialmente, eu não gostei. Eu achei o cheiro dele não, assim, tão bom. E parece que a cor dele não era muito pigmentada. Mas aí, com o tempo, eu fui usando e eu comecei a me apaixonar por esse balmy, gente. Porque ele tem um tom de vermelho, que é um tom um pouco mais quente, né? Já o de amora, ele é um tom mais frio, ele vai mais pro roxo. E, muitas vezes, eu usava ele por cima de algum outro batom que tinha um tom mais quente pra dar uma equilibrada. Já esse daqui, eu consigo usar ele sozinho, no dia a dia. E é muito prático, ele deixa o lábio muito bem hidratado. Ele tem um tom mais suave, então eu passei a gostar disso. Antes, eu achava que ele ficava meio sem graça, mas depois eu vi que ficava perfeito pro dia a dia, pra quando eu tava com a maquiagem mais leve. Então, assim, se tornou o meu queridinho desse ano. E aí, o terceiro produto pros lábios, que eu não estou com ele aqui no momento, porque ele está com a maquiadora que fez a minha maquiagem pro casamento. Que, provavelmente, quando você assistir esse vídeo, o casamento já vai ter passado. Eu tô gravando antes, mas enfim. E aí, eu deixei o batom com ela, porque a gente vai usar esse batom no dia. Que é o batom caramelo, da Rinode. Ele é um batom em bala. E nesse ano de 2020, eu usei muito mais batom em bala do que líquido mate. E eu acho que é porque eu tenho gostado mais do efeito brilhoso nos lábios, sabe? E o batom líquido, geralmente, é mate. E fica aquela coisa muito, sabe? Muito sem brilho. E eu tô gostando mais desse efeito brilhoso. Então, isso foi algo também que marcou o meu ano de 2020. Não só 2020, mas 2019, eu já tava usando bastante. Os batons que têm esse efeito brilhoso, gloss, enfim. Esse batom caramelo, eu usei ele demais, demais mesmo esse ano. Muitas das vezes que vocês me perguntavam qual batom eu tava usando, era esse. Eu gosto muito de misturar ele também com o gloss Oasis, da Juliana Louise. Eu não coloquei o gloss aqui, porque eu mostrei ele no ano passado, no Favoritos de 2019. Quer dizer, eu mostrei? Sim, acabei de conferir. E eu mostrei ele no ano passado. Na verdade, eu falei sobre toda a linha da Jujuba, né? Que eu gosto demais. E é isso, de batom foi isso. Agora, um perfume que foi o meu perfume favorito do ano é o J'adore Enjoy, da Dior. Esse daqui é o segundo vidrinho que eu tô usando. Gente, que perfume maravilhoso. Assim, o meu favorito mesmo, 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 é o Olympia. Mas ele foi mais o meu favorito de 2019, sabe? O meu favorito mesmo desse ano, assim, foi esse. Foi um dos que eu mais usei. E ele é muito, assim, ao mesmo tempo que ele é marcante, ele é um perfume que dá pra você usar no dia a dia, sabe? Não é um perfume tão forte ao ponto de que fica pesado pro dia a dia, pros dias quentes. Não. Ele fica perfeito também pros dias de verão, sabe? Eu tô usando ele muito ultimamente. Muito perfeito. Eu não sou muito boa pra experimentar perfume, mas quando vocês tiverem a oportunidade de experimentar, experimentem esse. Eu comprei ele porque em uma das compras que eu fiz, num site que eu sempre compro online, veio uma amostra desse perfume. Aí eu experimentei e falei, gente, perfeito. Aí eu fui e comprei depois e comprei outro e tô usando demais. Falei da paleta da Nina Secrets, mas tiveram mais dois produtos da linha dela que eu gostei demais e que entram nesse meu favoritão de 2020. Que é a esponjinha e a base. Essa base já tá quase no fim. Tô usando demais e não sei, viu? Já tô achando que vou comprar outra embalagem dessa porque realmente ganhou meu coração. Ela deixa um acabamento muito bonito na pele, tem uma textura muito fácil de espalhar. É... Não é tão seca, mas ao mesmo tempo se comporta bem na minha pele. Que é mista à oleosa, né? Ela tem esse efeito Hydra Glow e se comportou super bem na minha pele. É uma base que fica com efeito muito, muito bonito. A durabilidade dela também é muito boa. Enfim, tô gostando e usando demais. E aí, a esponjinha também me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu tava super apegada numa esponjinha da Klesmy, que também é muito boa. Fica aí a indicação pra vocês. Uma esponjinha preta, assim, em formato de coxinha. Vou deixar o link aqui embaixo também. Mas aí, essa daqui chegou, assim, roubando meu coração também. Ela é um pouco mais macia do que essa da Klesmy. Ou é igual, não sei ao certo. Mas esse formato dela aqui, ó, assim, é super prático. E, nossa, tô gostando demais. Este primer da Laura Mercier. Blurring, gente. Ele é maravilhoso. Nesse ano de 2020, eu recebi um press kit com vários primers da Laura Mercier. Várias novidades que a marca lançou esse ano. E esse daqui tá sendo o meu favorito. Gente, ele deixa a pele bem blur, bem matificada. E faz com que a pele fique assim no decorrer do dia. Todas as vezes que eu uso ele pra fazer maquiagem, chega no final do dia. Claro, a pele não tá 100% mate, porque isso também é impossível, né? Depois de horas com a maquiagem, a pele muda um pouquinho. Mas, assim, muda muito pouco. E pra acontecer isso na minha pele, é muito difícil. Então, assim, foi um primer que eu fiquei de cara. Fiquei de boca aberta mesmo. Então, eu tenho usado ele bastante quando eu quero que a maquiagem dure. E quando eu quero que a maquiagem fique com acabamento bonito até o final do dia, eu vou nesse prime. Então, é um custo-benefício que vale muito, muito a pena. Hidratante que eu mais usei esse ano foi o Yalucê de La Roche-Posay. Esse daqui foi uma indicação da minha dermatologista. Eu falei pra ela que eu queria um hidratante que fosse mais power, mais potente. Que tivessem outros ativos ali que tratassem ainda mais a minha pele, além da hidratação, né? Eu falei pra ela que eu queria algum produto que ajudasse no rejuvenescimento, né? A evitar as linhas de expressões, enfim, né? Eu já queria pensar nisso. E também queria um produto que deixasse a pele mais uniforme, que deixasse com um vício bonito. E ela me indicou esse produto. E assim, gente, realmente vale a pena. É um produto caro, mas ele é um produto muito, muito potente mesmo. Eu pude perceber essa diferença na minha pele. Ele deixa a pele com um vício, assim, bonito. Sério, é simplesmente perfeito. Eu usei muito esse ano. Esse aqui eu acho que é o meu terceiro, tá? O meu terceiro potinho, a minha terceira bisnaga. E assim, ele rende muito, muito mesmo. Então esse aqui é o meu terceiro e ainda tem muito, muito produto. Provavelmente eu vou continuar usando aí até o ano que vem essa bisnaga. Sobre máscaras faciais, a que eu mais usei, na verdade, as que eu mais usei esse ano, foram umas de um livrinho da Ruby Rose. Em vários vlogs, vários vídeos de spa day, de rotina de beleza, eu aparecia com esse livrinho de máscara e muitas de vocês ficavam curiosas. E eu usei muito, muito mesmo. E realmente vale muito a pena. Eu não sei ao certo se a Ruby Rose vende esse livro. Mas se tiver pra comprar por aí, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aí eu tô com três delas aqui. Vieram muitas, muitas mesmo. E eu usei todas, só sobraram essas aqui mesmo. E provavelmente eu vou usar aí nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Elas são muito práticas, muito gostosas, assim, de aplicar. Sério, eu acho que máscara facial, pra mim, não é nem tanto pelo efeito que ela vai dar no rosto. Claro que vai dar um efeito, claro que vai hidratar, vai nutrir, vai desintoxicar, sei lá. Mas, pra mim, o principal é aquele momento, sabe? O momento de tirar um tempo pra fazer a máscara. Eu sinto que é muito relaxante, muito revigorante. E é um momento que eu gosto muito, muito mesmo. Um sabonete facial que eu usei muito esse ano e que eu gostei bastante foi o Efa Clar, da La Roche-Posay. Que, assim, eu já tinha ouvido falar muito dele. Ele é super famoso, super indicado, super recomendado. Mas eu ainda não tinha usado. E quando eu comecei a usar, eu gostei bastante. Ele limpa bem, deixa a pele sequinha. Mas sem deixar repuxando, sem deixar aquela sensação de incômodo, sabe? É uma limpeza profunda pra quem tem a pele oleosa, mas na medida, sabe? Sem deixar a sua pele com aquela sensação desconfortável. Essa daqui já é a minha segunda ou terceira embalagem, não tenho certeza. Mas, enfim, gostei bastante, usei muito e recomendo. Esse iluminador da Milani foi um achado. Eu tinha ele já na minha penteadeira, lá do cantinho, lá do meu escritório. E eu deixava ele lá e usava só de vez em quando. E aí, quando eu fiz aquele link para a penteadeira, né? Vou deixar o link aí nos cards pra vocês. Reparei de novo nesse iluminador. E aí, eu comecei a deixar ele aqui na minha penteadeira, aqui em casa mesmo, né? Depois que eu voltei pro home office. E ele começou a ganhar o meu coração de novo, assim. Realmente se tornou, acho que, o meu iluminador favorito desse ano. E ele é muito maravilhoso, porque ele deixa um efeito mais suave. Ele tem um brilho, sim. Ele brilha bastante. Mas não é aquele brilho grosseiro. Aquele brilho que tem muitas partículas de glitter. Não sei explicar. Ele é um brilho suave, que deixa um efeito elegante, um efeito bonito. A minha cor é a 06. E uma coisa que me chamou muita atenção nele, é que ele rende demais. Eu usei muito, muito mesmo. E ele ainda tá dando pra ver essas... Tipo, esses risquinhos, sabe? Esse efeito que tem na embalagem. Eu fiquei de cara. Eu uso, uso, uso. E ainda tá, assim, muito novinho. Então, ele é um produto que rende bastante. Ele tem, parece, uma textura, assim, até meio amanteigada, sabe? Ele é bem compacto. Ele não é daquele tipo de produto que, quando você pega, assim, ele esfarela todo, sabe? Não. Ele é super... Não sei. Eu gostei muito, muito dessa textura. Rende bastante. Super recomendo. Esse bronzer e contorno da Renata Mais me surpreendeu bastante também. Eu comprei ele, assim, bem despretensiosa. Não sabia ao certo se a cor ia dar certo pra mim. E, na verdade, a única cor que eu uso mesmo é essa daqui. Porque essa outra fica clara e fria pra mim. Mas valeu muito, muito a pena só por esse tom. Porque eu tava precisando muito de um contorno. E esse daqui fica, simplesmente, perfeito. Ele é muito fácil de espalhar. Não mancha. O tom deu super certo pra mim. E ele rende bastante também, porque eu usei muito durante esse ano. E ainda tem bastante produto aqui. Com certeza foi um dos meus favoritos desse ano. E, ó, se eu não achar um outro contorno parecido com esse, compraria de novo, mesmo não usando esse outro tom aqui, sabe? De tanto que eu gostei. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Nesse ano de 2020, eu fui adepta das unhas postiças. Muitas vezes, eu recebi comentários perguntando Nossa, que esmalte bonito. Nossa, o que você fez da sua unha e tal? Muita gente nem percebia que era unha postiça. Porque elas são, realmente, muito naturais, muito bonitas. E são as unhas da Kiss. Eu usei muito, muito mesmo. E, ó, as que eu uso são da linha Salon Color e da linha Acrylic. Que são essas que a gente cola com cola mesmo, né? A cola que eu uso é a Precision. Foi a única que eu usei. E eu indico ela porque ela tem um componente antifúngico. Então, ela não estraga a minha unha. Impede que tenha, né? Que realmente dê esses fungos. Enfim. E eu nunca tive nenhum problema, gente. Isso é algo que eu sempre falo. Nunca tive nenhum problema. Minhas unhas deram super certo com unhas postiças. Não enfraqueceu a unha. Não tive nenhum problema. Então, essa foi a minha experiência. E tem vídeo aqui no canal também que eu mostro como que eu aplico. Por que que eu comecei a usar. Quais são os benefícios pra mim, né? Vou deixar esse vídeo aí nos cards pra vocês. Mas é isso. Usei muito, muito nesse ano de 2020. Essas unhas postiças da Kiss. E eu super recomendo. As que eu não uso são aquelas autocolantes. Elas não são práticas pra mim. Elas não ficam tão firmes. E quando eu vou mexer no cabelo, o cabelo fica entrando dentro da unha. Essas aqui não. Consigo mexer no cabelo. Fazer várias atividades. E não me atrapalha mesmo. Tá bom? Ah, outra coisa. Muita gente pergunta se atrapalha a fazeres de casa, né? Às vezes eu aparecia, sei lá, lavando louça. E as pessoas perguntavam nos stories. Não atrapalha nada, gente. A unha não cai assim tão fácil. Essa cola fixa super bem. E se por um acaso você queira tirar e não tá conseguindo, né? Tipo, ah, colei, não gostei, quero tirar. É só você ficar com as mãos de molho numa água quente ou morna. Tá bom? Bom, gente. Esses foram os meus favoritos de 2020. Relacionados a skincare e maquiagem. Cuidados com a pele. Me contem aqui nos comentários quais foram os produtos favoritos de vocês também. O que vocês mais usaram nesse ano de maquiagem e skincare. E me contem também aqui nos comentários qual desses produtos que eu mencionei aqui. Que vocês já usaram. Se vocês gostaram ou não. Enfim, me contem tudo aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho